Agora vamos falar um pouquinho do Vila Nova. O torcedor colorado está muito satisfeito. O Vila venceu por 2 a 1 Luverdense e se consolidou de vez no G4. Matheus Anderson deu belo passe para Anderson Luiz, que tocou para Moisés. O atacante fez o corta-luz e deixou Alain Mineiro pronto para finalizar. E marcar o primeiro gol da partida. Uma jogada sensacional do Vila e o gol do artilheiro Alain Mineiro. E o Luverdense chegou ao gol de empate. Após escanteio, Rafael Ratão desviou para o gol. Tudo igual no Serra Dourada. Rafael Ratão, aos 28 minutos, outra bola na área. Mal cortada, ou melhor, bem cortada, nos pés de Giovani. O volante artilheiro colocou o Vila de novo na frente. Giovani fazendo 2 a 1 para o Tigrão. E o jogo terminou. Vila Nova 2, Luverdense 1. Agora o grande desafio do Vila Nova, André, vai ser na próxima rodada, né? Que enfrenta o forte América Mineiro. É, e já é logo na terça-feira, né? Não tem tempo nem para descansar. O Vila Nova já embarca amanhã para Belo Horizonte. O América já está se preparando desse jogo. Chegou ontem em Belo Horizonte, vindo de Fortaleza, onde enfrentou a equipe do Ceará. E vai ser um grande jogo, tanto para o América quanto para a equipe do Vila Nova. E aí a vitória foi difícil, foi complicada, porque o Luverdense tentou ao máximo dificultar as ações para o Vila. Agora, Jean, esses times, né? Pegando como exemplo o Ceará e o Juventude, né? Que se distanciaram do G4. Se a gente for comparar o Vila Nova com esses dois times, o time Colorado está à frente em questão de qualidade técnica? Ou você acha que o Ceará e o Juventude podem ultrapassar, podem retornar ao G4? Eles podem. A equipe do Ceará é uma equipe bem treinada, tem um bom elenco. A equipe do Juventude já esteve bem distante do G4, agora se aproximou. Chegou a entrar novamente em algum período dessa rodada. Tem pontuação para estar e não estar por causa dos critérios de desempate. Mas o Vila Nova tem demonstrado uma equipe extremamente constante. Uma equipe extremamente competitiva, tanto dentro de casa como fora. É uma equipe indigesta como visitante. É uma equipe que surpreende as grandes equipes jogando fora de casa. E o Vila Nova tem tudo para continuar brigando no G4 até o final da competição.